Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo bem interessante, que é como fazer cápsula recarregável da máquina Nescafé Dolce Gusto, tá bom? Vocês vão precisar de duas cápsulas originais da Nescafé Dolce Gusto, tá bom? Pra fazer isso, com as outras cápsulas não dá certo, eu acho que não, porque todo mundo fala que não, eu vi esse vídeo no canal de uma menina italiana, então resolvi fazer pra vocês. Então vocês vão precisar de duas cápsulas utilizadas, tá? Depois que você fizer o seu café, que você utilizar a sua cápsula, você guarda ela lá, pode guardar até todas que você utilizar, porque assim você vai ter sempre cápsulas pra você usar. Quando essas cápsulas recarregáveis, vocês utilizam 100 vezes, 200 vezes, depende das cápsulas, então depois disso você tem que fazer outra. Então aqui, você vai pegar em uma cápsula, você vai cortar aqui em cima, onde tem essa linha, tá? Você vai cortar com uma faca, eu nem esquentei a faca, não enfiei a faca aqui dentro, depois eu fui cortando devagarinho. Não saiu muito certo, mas não tem problema. E na outra cápsula, você vai cortar aqui, nesse bordo aqui, tá? Porque de uma parte, a gente vai precisar o filtro, tá vendo? E uma parte eu cortei essa tampa aqui, e ficou assim, porque a gente vai colocar o café aqui dentro. E na outra parte, a gente cortou a parte de cima, tá? Que no caso foi essa. E aí a gente vai tampar. Vou colocar o café aqui dentro, vou tampar a cápsula, tá vendo? E depois eu vou girar ela e vou colocar na máquina, como se fosse uma cápsula normal. A única coisa é que, quando você utilizar ela outras vezes, tentar de colocar sempre onde ela fez o furinho, tá bom? Igual aquelas cápsulas que vem um buraquinho recarregável, que você tem que colocar onde tá o furinho. E pronto. Aí eu vou colocar aqui o café, vou botar ali dentro, fazer o café, e já mostro pra vocês como é que ficou. Então bora lá. Vou colocar aqui, gente, o café aqui dentro, tá bom? Tem que colocar aqui com o prato, pra não fazer bagunça. Aqui você vai colocar a quantidade de café do seu gosto, tá? Eu gosto de apertar um pouquinho, pra o café sair bem. Aí aqui eu enchi a cápsula, tá vendo? Agora eu vou tampar. Aí eu liguei aqui a máquina, tá? Já tá na hora de fazer o café, já tá pronta. Vou colocar a cápsula aqui dentro. Então, feito o café, vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui o meu café, tá vendo? Saiu com espuma e tudo mais. Ele é um café dessa cor estranha, porque esse café é decafeinado, tá, gente? Eu não tomo café normal, então eu compro o pozinho assim também. Então ele saiu bem coadinho, vou adoçar e já falo pra vocês como é. Gente, eu amei esse café, tá? Uma delícia. Muito bom mesmo. Aprovado. Pra vocês aí, que eu sei que no Brasil é muito caro essas cápsulas. Vocês podem estar fazendo em casa, tá bom? Uma super dica. Outra coisa, você pode utilizar dentro o pozinho também de cappuccino, daqueles cafés cremosos. Todo tipo de café que tem solúvel, que é em pó, você pode pôr dentro, tá bom? Leite em pó também você pode pôr dentro pra fazer o leite, pra fazer cappuccino no caso. O pó do cappuccino. Então dá pra vocês fazerem muita coisa com essa cápsula recarregável. Muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Condivide o vídeo se você gostou. Vou deixar aqui no link a resenha também da máquina. E também como limpar ela. Eu não sei se eu fiz em português, mas eu vou deixar em italiano, se eu não fiz em português. E a gente se vê no próximo vídeo.